Eu me interesse pelos animais, na verdade, eu nem sabia o que era, mas eu queria ser um zootecnologista, nem sabia o que era isso, mas eu me interessava por melhoramento genético, sem saber o que seria profundamente, então eu queria melhorar os animais que eu via na fazenda, nas conversas com a família, enfim. Então surgiu da necessidade prática de um melhoramento genético, sem saber o que seria isso. E fui, meio que naturalmente, para a medicina veterinária, que era o que tinha disponível em Campo Grande, facilidade de estudo, uma universidade pública, e foi pelo interesse, pelo trabalho com a questão de produção animal e a facilidade de ter um curso. A família, na época, não tinha grandes condições de bancar um estudo universitário, então o acesso ao ensino público também foi determinante para isso. Nos trabalhos que desenvolvemos em pesquisa, sempre foram muito relacionados a questões vindas do setor produtivo, então sempre buscamos responder as questões de produtividade, em relação a tanta nutrição animal, gestão de propriedades, reprodução animal, então sempre foram focadas em problemas que o setor produtivo, que as propriedades de pecuária de corte basicamente tinham. Então, no começo foram muito mais questões bem técnicas, com aumento de produtividade, aumento de desmama, aumento de peso de bezerros, taxa de fertilidade. O Brasil ainda deixa muito a desejar em relação à produtividade dos rebanhos bovinos, que foi basicamente o que eu tenho trabalhado desde então. No doutorado, mesma coisa, tentando buscar algumas biotecnologias para melhorar a produtividade dos rebanhos brasileiros. E mais recentemente, a gente tem voltado os olhos, não só para a questão da produtividade em si, como índices de produção de carne, abate mais precoce de animais, taxa de preenche dos animais, mas também relacionando isso com as questões de sustentabilidade. A inseminação artificial no Brasil é uma ferramenta muito eficiente para melhorar a produtividade. Então, é uma das técnicas, não só ela, mas geralmente quando a gente trabalha nessa avaliação sistêmica do processo produtivo de gado de corte, existem várias metodologias que podem melhorar a produtividade. Então, melhora da pastagem, e aí as equipes multidisciplinares são importantes para isso. Mas, a gente trabalha com nutrição, é uma ferramenta muito importante, a suplementação alimentar desses rebanhos, que são mantidos em pastagem, que a grande maioria dos rebanhos produzidos no Brasil, o confinamento, ele é ter uma parcela pequena da produção. Então, a gente trabalha muito com nutrição, suplementação para melhorar essa produtividade. E aí, a inseminação artificial é uma outra ferramenta, também associada com transferência de embriões, para melhorar a genética dos rebanhos. Então, a gente consegue trabalhar muito com a utilização de raças de fora, para fazer cruzamento, ou os próprios animais produzidos no Brasil, no caso da raça Nelore, que é basicamente predominante no Brasil, a raça Nelore, que é uma raça indiana e adaptada ao Brasil. E hoje, 80% do rebanho brasileiro é Nelore ou anelorado. Acho que a ciência está na vanguarda, ela traz, primeiro, ela responde muitas questões que precisam, as indagações que o humano tem, o homem tem. E ela auxilia a melhorar a vida das pessoas, de uma forma, seja na produção de alimentos, seja na preservação ambiental, seja no conhecimento que a gente, as questões que a gente tem do passado, do presente e para o futuro, o que a gente pode descobrir, o que, aonde, qual o caminho que o homem, nós aqui no nosso planeta temos a trilhar, para onde a gente vai. Eu sempre gostei muito de ler, de ler, né? Então, eu acho que isso é um dom intrínseco de cada pessoa que deve ser estimulado. Quando criança, eu li e reli várias vezes uma coleção de, uma enciclopédia chamada Conhecer e uma coleção de livros sobre animais da África. Isso era a minha literatura cotidiana durante os dias, após a escola. Então, esse interesse pela leitura me despertou muito, a vontade de descobrir, a vontade de pesquisar. Eu digo para ele estudar bastante, estude, estude, estude. A gente percebe, eu tenho um filho adolescente, tenho uma filha que quer ser astronauta, e hoje ela está aqui, assistindo palestras de astronomia, de astrofísica, e o acesso à informação hoje é muito, muito, muito mais fácil e dinâmico. Então, hoje, numa internet, num vídeo de YouTube, qualquer fonte dessa, um aluno desse, uma criança, um adolescente, pode ter informações e pode ter uma formação quase que mais completa que uma universidade. Então, a minha dica é se aprofundar nos temas que estão disponíveis muito facilmente para esses alunos. Então, a dica é estudar, buscar, conhecer, porque as ferramentas estão disponíveis. E aí 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 E aí